Um assunto muito sério, uma menina, uma adolescente que precisa muito da ajuda do poder público. Ela convive com dores diárias por conta de deficiência na perna e agora a família busca por ajuda para que ela não tenha que amputar a perna. Vamos ver. Bom, chegamos aqui na casa da Maria Eduarda. Ela é adolescente, tem 13 anos e com 3 anos adquiriu uma deficiência na perna. Será que é a Maria Eduarda, o José Geraldo Padrasto? Oi, gente. Maria Eduarda, a gente pode contar um pouco da sua história, entender um pouco o que está acontecendo com você para tentar ajudar? Pode sim. Então vamos lá, vamos saber um pouquinho da história, do sofrimento dela, da família e vamos ver o que é possível fazer para melhorar a vida dela. A Maria Eduarda não nasceu com a deficiência na perna. O problema começou a se desenvolver quando ela tinha 3 anos. Uma cirurgia na época foi realizada, mas não resolveu. De lá para cá, a família humilde não teve condições de garantir a ela um tratamento adequado. Há seis meses, Maria Eduarda, a mãe dela e o padrasto se mudaram para Goiânia, para tentarem aqui realizar o sonho da menina, a tão sonhada cirurgia. Eles vieram de Grajaú, cidade do estado do Maranhão. A mãe da Maria Eduarda estava na casa de um parente que se recupera de um problema de saúde. De acordo com o José Eduardo, pai de criação da Maria Eduarda, a cirurgia custaria hoje 34 mil reais. A família não tem condições. Ele está desempregado, faz bico para sobreviver. A única renda fixa é de 400 reais do auxílio do governo federal. A gente não tinha dinheiro. Ele é uma cidade muito pequena. Eu fui atrás de prefeita, muitas pessoas lá não conseguiram me ajudar. Aí me facilitaram, porque diz que em Goiânia era mais fácil não poder tentar a cirurgia dela, porque as pessoas daqui são muito gente boa, os hospitais são muito gente boa daqui. E eu vim para cá, para caçar um trabalho e cuidar da perna da minha filha, porque ela está com essa deficiência, ela sofre muita dor, a perna dela dói. A menina que chega a sonhar com a cirurgia convive na realidade com muita dor. E são dores diárias. Não faz nenhum tratamento. Vive à base de analgésicos. Como é que é no seu dia a dia? Você sente dor? Sinto. A noite, tem vezes que é de manhã, tem vezes que é à tarde. Eu nunca brinquei, nada. Eu tinha medo de machucar minha perna. Eu gosto de brincar, jogar bola. Só que eu não posso jogar bola. É isso que eu queria, jogar bola. Meu grande sonho é realizar, fazer minha cirurgia. Com fé em Deus, eu consegui. Com fé. José Geraldo disse que o médico chegou a dar como opção amputar a perna da adolescente. O médico falou assim, olha, tem três opções. É ou amputar, ou deixar como está, então operar de dois a três anos. Aí quando ele falou isso, eu falei, eu vou conversar com a minha família para a gente ver o que a gente resolve. Eu fui, levei os papéis que eles pediram, era operar de dois a três anos. Aí a moça falou, não, vou jogar no sistema. Eu falei, então tá bom. Aí depois eu liguei para lá de novo, ela falou, não, tá no sistema, mas só que tem que esperar abrir uma vaga. Você tá na fila e só que até agora nada. Peço a todos vocês, todo que estiver me assistindo nesse momento, ajuda minha filha, por favor. Olha, nós precisamos muito da ajuda da Secretaria Estadual de Saúde. Porque se tem um recurso para ela operar a perna, não, jamais amputar. Por isso que nós precisamos da ajuda de especialistas. Ela foi até o CRIER, ela fez a consulta e nós queremos entender por que ela não foi encaminhada para uma cirurgia ou um tratamento específico. Ela vive à base de analgésicos, não faz nenhum tipo de tratamento. A família tá aqui tem seis meses. E a pergunta que a gente também faz, uma crítica, é ao governo do estado do Maranhão, que não proporcionou a cirurgia para essa menina e agora a gente não tá aqui para discutir isso. A gente tá aqui para tentar resolver esse problema. Nossa equipe entrou em contato, né, Luciana, com o CRIER para saber o que tá acontecendo. Pois é, nós não obtivemos retorno ainda, mas nós sabemos perfeitamente que o CRIER vai dar uma atenção especial. Porque acontece justamente isso. É muito cômodo para outros estados não prestarem o atendimento previsto na Constituição. E daí a população tem que buscar o local onde ela sabe que será atendida. E isso acontece aqui em Goiás, acontece sim no CRIER, tanto é que ela passou pelo primeiro atendimento. Essa demora não está há seis meses. Ela acontece há dez anos. Uma adolescente de 13 anos, imagine só o psicológico dela, andando dessa forma, com a perna completamente torta, sob o risco de ter que amputá-la, porque aos três anos apareceu essa deficiência e por dez, ninguém, ninguém na área da saúde no Maranhão tomou a providência. E aí obrigou os pais que trouxessem essa adolescente aqui para Goiás. Nós temos certeza absoluta que nós vamos sim conseguir essa cirurgia em respeito a Maria Eduarda, sabendo da sensibilidade de todo o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde. E vamos dar continuidade a esse tratamento, com certeza. E você merece, tá, Mariana? A gente vai lutar aqui até que você consiga o tratamento adequado, tá, para você, para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Um grande abraço para você, tá bom?